Música Música Mamaria, mas eu estou tão feliz Que agora eu estou vendendo umas coisinhas, sabe? Pode ajudar correndo lá de casa, né? Que bom, Mabelí, que coisinha Tudo cor de rosinha, coisa mais bonita Mas o que acha, Mabelí? Deixa eu te maquiar aqui, olha Mas será, Mabelí, não? Sim, vai ficar bonita, bonita Que vai ficar Mas, Mabelí, me bota tudo Clarinho, é? Que não quero Me fazer uma China Me bota tudo clarinho Assim, né? Tudo clarinho Mabelí, devagar Fecha os olhos Rodinha ali, mas isso é normal, né? Isso é normal pra quem está prendendo Tudo clarinho, Mabelí Tudo clarinho, Mabelí Eu bota tudo cor bem clarinha Sim, sim, tudo Um pouquinho aqui ficou um pouquinho diferente, viu? Olha que bonita que ficou Mami, dá uma estrela pra eu melhorar, Mabelí Não, não, não Não, por quê? Tudo surpresa Aqui, ó, a gente ensina a fazer a corometria, olha Com o Fê Não, esse não ficou bom, não Mas o que que é isso, Mabelí? Isso é um batão, batão, corometria Tem que combinar com o seu tom de rosto, olha É esse que combina, fica bom e bonito É clarinho, né, Mabelí? Sim, bem clarinho, bem clarinho Que nem vai dar pra ferir quase, sabe? É só pra dar um tão, assim Pra parecer que passou alguma coisa, sabe? Aquele jeito, assim, acordei assim, oxe Cortei espérito, tudo Ali, ó, faz assim, ó Maria faz assim, ó Mas é clarinho, né, Mabelí? É bem clarinho, é bem clarinho Bem clarinho Ui, Rosaline, me esqueci o brush Mas a professora ensinou Não, tu não sabe, mulher A professora ensinou que usa, assim, um batãozinho, olha Olha que daí esfumeia, 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 sabe? Mas o que que é esfumeia? Vai me fumar em mim, Mabelí? Não, não, Maria Mas o que que tá me passando ali? Parece que tem espinho de porco naquilo ali Mas o que que é isso? Não, mas é pra ficar assim, ó Cortei espérito, assim, ah, você não sabe Porque eu aprendi, a professora disse Se você não aprender a maquiar Você não vai conseguir fender os produtos, entende? Então você tem que saber, né? Não, Mabelí, me passa tudo clarinho, né, Mabelí? Tudo bem clarinho, fio Acho que vamos retocar a sobrancelha também, que precisa, né? Mas será, Mabelí? Sim, eu acho que sim Mas eu nunca me mexi na sobrancelha Mas vai ficar bem bom, vai ficar bem bonito, Fai Clarinho, Mabelí, tudo clarinho, né? Tudo, Maria, a mateixa pra mim, fio Eu fiz o curso Mas tu aprendeu bem, Mabelí, tu lembra bem tudo Mas eu sou lixeira ainda e sou ágila, professora, eu disse Como você é rápida, menina, mas você vai longe, prendendo tudo Deixa eu ver, Mabelí, como que tá Agora, quando nós terminar Agora você vai passar um fixador de maquiagem Que é pra não sair no sol, né? E tu pode chorar tudo, emocionada, sabe? Quando vai nesse casamento A profe diz, fecha o sol e fecha pra não ficar seca Ai, Mabelí, mas não vai me deixar cega, né? Que já não me enxerga direito Agora, agora, agora nós vamos mostrar ali como é que fica Mas fica bonita, Mabelí! Mas olha que bom que fica, que bonito Que parece outra pessoa, não parece a mesma Sim, Mabelí ficou bonita Ali umas coisinhas, né? Mas nada que não dê pra arrumar depois Mas acho que ficou tudo clarinha, né? Não ficou muito samativo, não, né? Não ficou bom, viu? Que bonita! Tá pronta pro matinê